Outro, segura Alexandre, calma, esse é maior, esse é bruto, segura Olha, e briga hein, calma homem, olha o tamanho Alexandre vai ensinar como escar camarão também no chinozinho, 4 Ué, veio um pessoal, show, pegou Olha galera, veio um aí, olha o tamanho dele Vai ensinar como passa ali o charutinho Oh, lasqueiro hein, aí sim pessoal, já tá saindo o primeiro aí, nossa amiga Alexandre pegando Olha aí pessoal, que top que saiu agora Pessoal, tudo bem com vocês, começando mais um vídeo aqui no canal, tá pessoal Estamos na PR, vamos fazer um acampamento Vai acompanhando a gente nessa aventura de hoje, tá Banda tá aqui, cuidado né Banda Isso aí pessoal, acompanha a gente aí, foi e promete a noite né Quero ver se eu pego espada hoje pessoal, vou mostrar pra vocês Não fui da coragem não, mas vamos lá Então pessoal, vai acompanhando a gente, hoje nós estamos na direção do nosso amigo Alexandre Beleza pessoal Mas vamos pegar o bruto, não vamos? Vamos, hoje nós vamos pegar E a Aziza tá aqui também, já pegou Oi pessoal, beleza? Então vamos continuar a nossa pescaria hoje Isso aí pessoal, vai acompanhando a gente E galera, nós vamos montar nossos ranchos E vamos pescar durante o dia, a noite, madrugada, adentro Vai acompanhando a gente, olha que paisagem linda, maravilhosa pessoal Show demais Top Pessoal, paramos numa cidade aqui que a gente não conhece Minha câmera tá bem ruim, tá? A gente tentou pegar um registro ali do parque Beto Carreiro A gente passou perto Mas no final do acampamento a gente vai tentar passar lá pra pegar Muito lindo Queria compartilhar com vocês Mas no final a gente vai tentar capturar Que essa câmera aqui agora só tá no comando de voz Tá? Né Panda? É mesmo pessoal Muito lindo, né? De fora é lindo, imagina lá dentro Então pessoal, a gente vai comprar alguma coisa aqui Pra levar pro acampamento, tá? Nosso veículo tá ali parado Pessoal, chegamos aqui Olha que maravilha de lugar, né Alexandre? Alexandre Gostaria de ser do lugar? Alexandre do Croenque, manutenções Tá vazio? Tá vazio Vamos lá, né pessoal Só nosso lugarzinho Nós vamos aí pra frente? Vamos pra lá Vou dar uma mostrada pra vocês aqui pessoal O lugar show Top Olha que maravilha, galera Show demais Olha Top Galera Olha que paisagem Não, tem que subir daqui pra vocês verem Olha que show Top, top, top Gente, vamos acampar aqui Pra pegar os peixes aí pessoal Olha que show Muito top Vai acompanhando a gente essa aventura aí, tá pessoal? É pessoal, nós vamos passar uns dias nesse paraíso aqui Se não fosse nosso amigo Alexandre Eu não ia conhecer aqui não, tá? Olha onde a gente vai acampar Tomara que pega os brutos, né Alexandre? Tomara, né? E vamos fazer aquele frito assado Deus vai abençoar que vai sair Com certeza É um paraíso galera Isso aqui Olha, já quase não tem uma pedra ali A banda tá ali admirada Olha pra vocês verem Que lugar Tem até uma ilha no meio pessoal Olha que paraíso Show demais Top E aqui é onde é que a gente vai fazer nosso rancho Já trouxemos as coisas Olha, já aproveitou Tem até uma churrasqueira pronta aí Top Vamos ajeitar tudinho aqui E daqui a pouco é só pescaria Show demais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Inclusive se vocês quiserem aprender mais é só ir lá no canal dele Tem um canal também que ensina tudo lá né Alexandre Qual que é o nome do canal? Pesca Espada Oficial Pesca Espada Oficial tá pessoal? E é muito, é só lepa tá? Eu acompanho lá e vejo, não é mentira Pode ir lá e dar focinho amigo aí Que merece tá? Essa é uma linha o que ô Alexandre? Essa é uma linha multifilamento 0,40 Aguentar os brutos 0,40 tá vendo pessoal? E a vara tem que ter no mínimo aí quantos metros? No mínimo 3 metros No mínimo 3 metros Aguentar não precisa ser exatamente grande né? Mas como a gente pesca no costão E é pedras altas Então a gente utiliza uma vara longa Pra poder tirar o peixe mais facilmente Isso aí pessoal Vai acompanhando aí que vai passar passo a passo aqui Mas o restante é só ir no canal Isso aí Pesca Espada Oficial Isso aí A Giza já vai colocar uma carninha pra passar aí pessoal Show Top Aí acompanhando a gente tá? E nós estamos terminando de preparar os equipamentos aqui Pra já começar a lida Show de bola Top, top, top E panda tá ali né panda? Vai pegar os brutos panda? É o que o mar promete pessoal O tempo também O sol tá bom Mas só que pra tirar as brutas é de noite Eu sou igual cobra seca De noite eu não sou ninguém Mas eu vou me assentar ali E pegar aquelas brutas Se não tiver bruta, brutinha também vai Tá pessoal? Show Vai acompanhando galera Pessoal, olha aí o esquema aí Que o Alexandre tá fazendo Tá usando o girador né Alexandre? Girador com snap Com snap Aí agora a gente vai Fazer um nó Olha aí pessoal Pra não perder Fazer uma laçada aqui no girador E vou passar duas Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito vezes A ponta Da linha Excedente Vai aqui por dentro Da laçada Aí feito esse Esse nozinho aqui ó Esse oito Essa ponta aqui Que vocês estão vendo Vai aqui por dentro Ó E aí tá feito o nó Agora é só Apertar Nó arretado Acabou E agora aqui A gente vai vir com a boia De espada Com o chicote Que no caso é um chicote duplo Que eu tô usando Vai vir aqui no Snap Vai fechar E tá pronto Tá lá Vamos mandar pago Tá vendo pessoal E daqui a pouco Ele vai ensinar o passo a passo Também como vou pôr a isca aí né Exatamente E pessoal Outra aqui ó Vocês que querem aprender A pescar espada Ele tem dessa boinha aí Pra vender tá Tem aí Inclusive Ele acabou de me falar aqui Que mês de julho Se você assistiu esse vídeo Mês de julho Tem o super descontarço De qualquer coisa Lá Alexandre Exatamente De qualquer coisa Até na boia Se você for comprar Lá e falou Que assistiu esse vídeo Você vai ter um descontarço Boia e luminoso Boia e luminoso Por que que eu tô indicando pessoal Eu fui na última pescaria Que vocês viram aí Eu usei uma de acrílico Bateu nessas pedras aí Foi-se embora E caro Essa não quebra Tá pessoal Essa não quebra Então não deixe de ir lá Confirir tá Vai aparecer aí na tela Também aí O contato dele É só você chamar No whatsapp Falou que assistiu esse vídeo Que vai ter aqui Descontarço tá Da Croenque Manutenções Galera Já tá saindo uma carninha Que nosso amigo Alexandre Tá partindo aqui Show demais né pessoal Só o ouro Top 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 Agora a gente vai comer Panda não sai de casa Sem a marmita dela Já tá pondo Já tá pondo A marmitinha dela ali Já vai encher o bucho Pra pescar Tá pessoal Show demais Top Isso aí Vamos comer Com certeza Aí pessoal Ó Alexandre vai ensinar Como escar camarão Também no chinozinho 4 Ó Pra pesca fundiada Tá pessoal Bem aqui com Com latex Elástico E amargo Tá vendo aí pessoal Técnica nova Que eu tô aprendendo Junto com vocês aí E compartilhando Com vocês também Tá Depois vai lá no canal dele E dá aquela força Galera Gonzalo vai ficar exposto Só o peixe Botar a boca aqui E já era Show Bora pescar Vou fazer meu primeiro arremesso Aí pessoal Camarão Tudo ok Vamos pro arremesso Tá pessoal Agora Só aguardar o peixe Oh Lasqueiro hein Aí sim pessoal Ó Já tá saindo o primeiro aí Nossa amiga Alexandre pegando Beirazinho É Não é O sol tá incomodando muito pessoal Vem Ai Ó aí Ó o tamanho Esse é o que? Boca de batom Boca de batom pessoal Por que que é a boca de batom? Ah Porque a boca Ah não Esse aqui é um Que não tá com a boca vermelha Mas ele tem a boca totalmente vermelha Ó Que show Peixe bonito Ó Que frito Ah Que top de peixe pessoal Show Aquele boca de fogo lá Outro Segura Alexandre Calma Esse é maior Esse é bonito Segura Olha E briga hein Calma homem Ó o tamanho Panda A pesca de fundo Oh Esse é bonito Esse é qual? Cocoroca Esse é Gropoloca Gropoloca? Cocoroca Cocoroca Isso Ó o tamanho desse Cocoroca pessoal Não conheço nada de peixe Tô aprendendo pessoal Isso aí Vai acompanhando a gente Ué Veio um pessoal Show Pegou Ó galera Vem uma aí Ó o tamanho desse Soltar o freio Ó o tamanho desse pessoal Show Top hein Que show Não conheço esse peixe Goloropa pessoal Acho É chulinho Chulinho apareceu no acampamento Olha aí Deve ficar Demorar Aqui por mal Né chulinho Bonita chulinha Pelo bonito Bem contratado Bem contratado aqui Né Pô vem acampar E trata De ser Né Show Olha aí pessoal Ó Macetinho Pra não deixar Faltar isca Pega o charutinho Rola Estão lastrando Né Latex Latex Fica todo enroladinho Assim Alexandre E depois Depois sobe Quando o cardume Estiver aí Só botar na garatea Já vamos mostrar também Aí Se o cardume Estiver batendo Aí Não perde tempo Já tá tudo Enroladinho Já tá Tudo prontinho Show Vai acompanhando aí Pessoal Não saia daí Olha aí pessoal O esqueminha Vai ensinar Como passa Ali o charutinho Pela boca Já tá enrolado Ó Aí o peixe Vem comer Pega na de baixo Também Exatamente Maioria das vezes Pega na de baixo Top Olha pessoal Que entardecer Maravilhoso E vamos dar continuidade A noite Na pesca Dos brutos Né Não Alexandre Exatamente Já tamo aqui Ó Preparado Com certeza Pessoal Tem que sair Tem que sair Show de bola Olha aqui Top Top A matadeira Tá aí em pé Aí já Pegou Peguei a pedra Nossa Olha aí pessoal Que top Que saiu Agora Vem rasgando Toda também No Na pedra Peguei lá dentro Show Que top Vamos pegar mais Durante a noite Aí pessoal Show de bola Né Panda Isso Top Bom dia pessoal Amanhecemos Próximo dia Não tava pegando Não tava pegando Mas deu pra filmar Um aí Teve um que comeu Até metade do rabo Olha o tamanho Dos espadas Aqui daí Pessoal Olha que show Que top Esses mais cedo Que Alexandre pegou É só ir lá na Croenque Manutenções Do Alexandre E também E também pessoal Não deixa de conferir Também o canal Do amigo Aí também Que é Pesca espada Oficial Pesca espada Oficial Aí vocês vão Aprender Pegar bastante Eu peguei um Porque eu sou ruim Tô aprendendo agora Mas tô aprendendo Com o professor Bão Vai ficar um bom Aluno Então pessoal Não deixa de ir lá Dá força Ele aí Merece também E o número Da Croenque Manutenções Vai tá aí Não só boia Tem engraxamento Molinete Ponteira Tudo em Manutenção Em geral De molinetes Carequilhas E varas E fabricação De algumas coisas Também Pra pescaria de espada Então é só correr Nesse WhatsApp Que vai tá na tela Ou aqui embaixo Na descrição Manda um WhatsApp Pro Alexandre E fala Que assistiu O vídeo Do pescador E o que você precisar Você vai ter Aquele super descontaço Tá bom pessoal Pessoal A gente vai finalizar Esse vídeo Por aqui Né Panda Isso aí pessoal O campamento Foi bom É porque Eu não quero ir embora Você sabe pessoal Pra vir é bom Pra ir embora É outros clientes Não quero ir embora Mas tem que ir Fazer o que Mas a gente pode voltar Mas qual Boa Não menininha Que manda A Espanha Maico Sim Oi Maico Aquele abração Maico Pra você E sua família E sua irmãzinha Rosângela O marido Um abração E um cheiro Maico Tá Então pessoal É isso aí A gente vai Também largar Algumas pescarias No mar É Vou estar resolvendo O problema Desse agropói Que está complicado Eu acho que Para resolver Isso aí É comprar outra E Nesses momentos A gente não Fica por aqui Espero vocês no próximo E te abrigar Valeu pessoal Abraço Isso é uma vergonha Né pessoal O pessoal Acampa aí Deixa os lixudezes aí Então Tem uma lixeira Logo ali na frente Eles não põem A gente vai recolher Pra não deixar Isso aqui No mar lindo É uma vergonha Nem pra queimar Queima né Joga aqui Com a lixeira Olha o tanto Pessoal Isso é uma vergonha Só pôr assim Nessa cola E levar lá pra cima Não leva Põe aqui E não leva Até a próxima